Muito bem, muito bem, vamos lá então, as apostas estão encerradas, para essa luta, fechou-se. Temos aí 49% de apostas no Hatchpill, 51% de apostas no Hatch, vamos nessa. Muito bem, começamos o primeiro round, o Stryker já chegou puxando o buff da Awakening, cara. Shift aqui, a feiticeira também está com o buff da Awakening puxado, tentativa de stun, os dois ali em super armadura, ninguém acerta ninguém. Stryker por enquanto vai tomando prejuízo ali, foi para o chão, os corvinhos em cima dele, quase foi explodido. Feiticeira nas costas, não conectou nada, feiticeira vai para cima ali, o Shift F dela dá mais um daninho no Stryker. Mais uma foiçada ali, o Stryker vai tomando porrada, sem parar, o HP do menino não para de descer, ele vai se distanciando, vai tentar se curar agora. Mais uma foiçada no peito, o HP desce de novo e lá vem o V, já puxou o escape, danado, Hatchzinho agora colocou aquela pressão em cima dele. Dream of Doom na cara, é skill da família brasileira, como sempre, e o Hatch não finaliza ainda. Só depois ali com a violação, o Hatch é fatiado, olha como essa skill vai linda na cara, e o menino não acompanhou o Dream of Doom. Foi engolido pela skill da família brasileira, se safou ali com pouquíssimo HP, mas logo em seguida tomou violação nas costas, e aí não tem jeito. O primeiro round fica na mão do Sr. Hatch, vamos para o segundo round, esse Dream of Doom, rapaz, pesadelo de ruínas na cabeça. Vamos lá, iniciando o segundo round. Tentativa de stunner, de greve, stunner entraram. Foi para cima, olha o Shoryuken seguido de greve, Shoryuken, joelhada, grevisada e V puxada, a primeira vantagem agora fica na mão do Hatch. Vai se virando bem ali por enquanto, vai se movimentar ali em super armaduras. Mais uma sequência na cabeça, ele consegue passar por cima, não tem o V mais, é só explodir, não tem como a feiticeira segurar esse dano. Tomou ali a bala espiral, provavelmente entrou a derrubada. O Guerreiro já chega ali com o Machado esmagado na cabeça dela. É Machado, foi Machado, desculpa. É Machado esmagadaço. E já era, partida empatada, 1x1, vamos para o terceiro round. Vamos lá. Mais uma sequência, dessa vez ninguém conectando nada. Tentativa de stunner ali passou direto, TBS também não entra. O Stryker vai rotacionando muito bem suas super armaduras. Tentou ali mais uma vez o stun dele. Feiticeira terminando as costas ali, de novo, violação. Olha o empurrão, meu amigo. Conectou o Hazen Shuriken, a feiticeira não reagiu a tempo. Shuriken na cara dela depois de ela puxar o buff da Awakening. Tá tudo igual. Quer dizer, tudo igual não. O Vero foi puxado pelo lutador na real, né? Então vantagem inicial aí para o Hedpio. Feiticeira ainda tem um pouquinho desse buff ainda para aproveitar. Olha a tentativa de stunner em cima do julgamento. O dano ali em cima da super armadura é gigante. Com o buff da Awakening ativado, fica complicado tancar uma feiticeira. O Stryker continua ali com a rotação impecável de super armaduras. Tá difícil para a feiticeira passar por cima dele. Olha o stun chegando. Conseguiu ali passar pela super armadura, mas o dano só entrou no Stryker. O julgamento agora fatiou o menino. Ele puxa o V em pé para não arriscar. Dream of Doom chegando de novo. Dream of Doom se prolongar. Um abraço. Shift X e já era o Stryker. Não vê novamente a skill da família brasileira chegando. A skill da família brasileira não perdoa, meus amigos. Não perdoa. Amassado. E depois fatiado. 2x1 para o Sr. Reis.